E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo e galera, tô aqui no Adopt Me, vocês sabem aí que teve uma nova atualização, né? Teve uma atualização aqui no Adopt Me e nessa atualização chegou novos ovos de pet, chegou também novos pets e galera, chegou também um novo ovo de diamante, isso mesmo. Mas aí ninguém sabia como ganhar, aí eu fui lá, falei com o dono do Adopt Me, falei com os administradores do Adopt Me e eu consegui descobrir como é que faz pra ganhar esse ovo de diamante, eu vou estar falando aqui pra vocês, tá bom? E galera, eu tenho aqui um desafio, eu quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação. Então, antes de eu conseguir chegar, vamos ver, já sei galera, antes de eu conseguir chegar, lá do outro lado lá, tá vendo? Vamos lá, 3, 2, 1, valendo! Quero ver quem vai conseguir deixar o like, se inscrever e ativar o sininho de notificação antes de eu conseguir chegar aqui. Vamos lá, vamos lá galera, estou quase aqui, beleza, já estou aqui ó, pronto. Mas beleza, vamos lá, vou explicar pra vocês como é que faz pra ganhar. Esse novo ovo de diamante aqui no Adopt Me. E qual pets, né, que vamos estar ganhando com esse ovo de diamante? Já vou estar mostrando aqui pra vocês qual que é os pets, beleza? Só deixa eu ver aqui galera, cadê o pet que eu tenho aqui ó, aqui ó, meu dragão dourado, olha que pet bonito galera. Já estou aqui com o meu pet dragão dourado, mas vamos lá, vou mostrar pra vocês qual que é os pets que vocês vão conseguir ganhar, né? Que todo mundo aí vai conseguir ganhar quando conseguir o ovo de diamante galera, é isso mesmo. Deixa eu vir aqui ó, onde é que tem os ovos de pet. Deixa eu só vir aqui com o meu pet, ué, calma aí que não deu muito certo não, aconteceu alguma coisa ali hein. Mas que isso, ei, você está bem? Ei moço, você está bem? O que que aconteceu ali galera? Mas que foi aquilo? Beleza, deixa eu só ver se meu pet vai vir aqui. Ué, cadê meu pet? É, o meu pet não está vindo aqui galera. O que que está acontecendo? Mas cadê o meu pet? Por que ele não está vindo aqui galera? Deixa eu ver o que que aconteceu. Aqui meu pet, ué. Estou entendendo mais nada do que que está acontecendo galera. Beleza, já estou aqui. Pronto, vem aqui, vem aqui. Pronto, meu pet está aqui agora. Mas vamos lá galera. Com o ovo dourado, qual pet que consegue ganhar? Você vai conseguir, calma aí, mas o que está acontecendo? Você vai conseguir ganhar esses pets aqui ó. Esse dragão de ouro, ou o grifo, ou também o pet unicórnio. E aí se vocês forem ver aqui, tem esses pets aqui, que é os pets de diamante né. Que é os pets dragão, o grifo e o unicórnio também, tá vendo ó. Tem eles aqui ó, de diamante e tem também dourado galera, tá vendo. E aí eu fui lá e perguntei para o dono do Adopt Me, na verdade para o administrador do Adopt Me. Como é que faz para conseguir ganhar o ovo de diamante né, para ganhar o pet de diamante né. E aí o administrador do Adopt Me, por que eu estou falando toda hora o dono do Adopt Me? E aí o administrador do Adopt Me, ele falou galera, vou explicar como é que faz para ganhar aqui para vocês. Beleza galera, só deixa eu vir aqui ó, pronto, a minha casa está aqui agora. Que bonito, mas vamos lá, vou explicar para vocês como é que faz para estar conseguindo aí o novo ovo de diamante aqui no Adopt Me galera. O que você vai precisar fazer? Se você vier aqui ó, tá vendo galera, quando você conseguir 660 estrelas, você vai estar conseguindo o ovo dourado. Depois que você conseguir o ovo dourado, as suas estrelas vão acabar, você vai ficar sem nenhuma estrela, entendeu. E aí aqui vai aparecer o ovo de diamante, isso mesmo. Aí você vai precisar conseguir mais 660 estrelas para estar conseguindo ganhar o ovo de diamante galera, é isso mesmo. E aí você vai ganhar tudo de novo, tudo que tem aqui você vai estar ganhando de novo, só que vai mudar aqui, vai ter o ovo de diamante, entenderam. Vai ser desse jeito aí galera. E lembrando que quem falou isso daí foi o administrador aqui do Adopt Me né, que eu fui lá e perguntei para ele conseguir descobrir isso daí galera. E eu quero muito ver, olha isso que pet bonito né, eu quero muito ver qual que é os pets de diamante. Vamos lá de novo, vamos de novo ver aqueles pets galera, eu sei que eu já fui lá, é que eu quero ir de novo lá, mas o que aconteceu aqui? O que que está acontecendo? Deixa eu ver aqui, eu quero muito conseguir esse ovo de diamante, sabe o que que eu vou fazer galera? Eu vou falar com o administrador do Adopt Me para ver se eu consigo um ovo de diamante, eu quero muito os pets de diamante galera. Por que que eu não consigo passar aqui? O que que está acontecendo? Eu vou ter que ir lá, mas que isso? Mas que isso? Por que isso está acontecendo? Que isso galera, deixa eu ver aqui. Ah, eu vou mostrar aí para vocês também o ovo de diamante né, porque vai que tem alguém aí que fala, ah não, não tem ovo de diamante não. Vou estar mostrando aí para vocês, tá vendo aí ó, esse daí é o ovo de diamante galera, o administrador do Adopt Me que me mostrou isso daí. Deixa eu só ver aqui que o meu pet ele está com fome, deixa eu comprar comida de pet. Não, onde é que tem comida de pet? Não, não é aqui que tem a comida de pet né, mas que é isso? Comida de pet, ah eu acho que eu tenho comida de pet, calma aí, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, beleza, aqui ó, meu pet está aqui. Deixa eu ver se eu tenho comida de pet, aqui ó, comida, beleza. Calma aí, já sei o que que eu vou fazer, calma aí galera. Tem comida de pet? Vem aqui ó, deixa eu ver se meu pet vai vir aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho aqui comida para o meu pet. Ué, aqui ó, ia falar, ué, não tenho? Já acabou, mas que isso? Mas eu tenho sim ó, pronto, meu pet já está comendo. E galera, esse dragão dourado, ele é muito bonito né. Eu quero ganhar também um pet de diamante. Por isso que eu vou falar galera, com o administrador do Adopt Me para ver se eu consigo ganhar o ovo de diamante. Eu quero muito ganhar o ovo de diamante aqui galera, que isso. Ó, com o ovo de diamante eu vou conseguir os pets de diamante, que são esses pets. Galera, é muito bonito, olha isso. Que bonito né. Mas os pets dourado também é bem bonito ó. Está vendo aí ó, os pets dourado e tem os pets de diamante né. Que é os pets muito bonito. Ó, já ganhei aqui o pet que foi o dragão. Agora eu quero ganhar um pet de diamante. Olha isso, que bonito galera. Não, eu vou ter que falar com o administrador do Adopt Me para ver se eu consigo ganhar o ovo de diamante. Com o ovo de diamante eu vou conseguir um pet de diamante né. Beleza, deixa eu ver aqui galera. É, tudo bem, tudo bem. Eu quero ganhar também esses pets aqui ó. Deixa eu ver qual que é. Calma aí, deixa eu ver. Ué, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Esse daqui ó, esse pet. E esses dois aqui também. Meu pet está com fome de novo. Meu pet acabou de comer, ele já está com fome. Mas que é isso que está acontecendo. Deixa eu dar comida para o meu pet. Ah, deixa eu ver aqui na minha casa. Eu acho que aqui tem, como é que fala? Eu acho que aqui tem um lugar que o meu pet pode comer né. Já que ele está com fome. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que é aqui ó. Pronto, meu pet pode comer aqui. Beleza. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos lá. Pronto, beleza. Já cuidei aqui do meu pet. Mas galera, queria mesmo era falar isso daí para vocês. Como que faz para estar conseguindo ganhar o novo ovo de diamante. É porque ninguém sabia né. Nem eu sabia. Aí eu falei, ué, tem pets de diamante. Mas como é que ganha esses pets de diamante? Aí eu fui lá e perguntei para o administrador do Adopt. E ele falou para mim né. É desse jeito aí que eu expliquei para vocês galera. Primeiro vocês vão ter que conseguir 660 estrelas. Depois que vocês conseguirem, vocês vão estar ganhando... Ué, mas que isso? Depois que você conseguir, você vai estar ganhando o ovo de pet dourado. E aí depois você vai ter que conseguir mais 660 estrelas. E aí você vai estar conseguindo ganhar o ovo de diamante galera. Vai ser desse jeito né. Eu estou procurando aqui um lugar para o meu pet poder dormir. Só que eu não estou encontrando galera. Não estou conseguindo encontrar um lugar para o meu pet dormir. Mas que isso? O que está acontecendo ali galera? Onde é que meu pet pode dormir? Eu vou ter que comprar uma cama para o meu pet dormir. Mas que isso galera? Eu vou comprar aqui uma cama para o meu pet dormir. Deixa eu ver aqui ó. Pets. Onde é que tem cama de pet? Deixa eu colocar uma cama para o meu pet. Pode ser aqui mesmo né. Aí ó. Beleza. Pronto. Pronto. Pode dormir. Beleza. Meu pet já está aqui dormindo. Vamos lá. Deixa eu ver. É isso mesmo. Ele quer dormir. E é muito bonito né. Olha esse pet que bonito galera. Vamos deixar o pet dormir ali. Pronto. Já dormiu. Ah, tudo bem. Eu falei. Vamos deixar o pet dormir. E ele já dormiu. Mas que é isso, que é isso, que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Mas beleza galera. E vocês sabem aí como é que faz para conseguir o ovo de diamante. E lembrando que com o ovo de diamante você vai estar conseguindo ganhar os pets de diamante que tem aqui né. Que eu já mostrei lá para vocês. Que é o pet grifo. Tem também o pet unicórnio. E tem também o pet dragão né. São esses pets aí que vamos estar conseguindo ganhar com o ovo de diamante aqui no Adopt Me. Mas beleza galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou. Puxa. Tchau. Vamos lá.